Bem-vindos ao Vale da Ufé, DJ Vó, tocando as más palas. Talvez foi delírio meu, encantado ao te ver dançar, de dry fit, ciclone, mexeu com o homem, momento em paz. Essa noite vai ser linda, seu sorriso vai ser rotina ainda sincero, meu desejo dar um tempo, me dá um motivo pra mudar de vida. Posso fazer o que você quiser, posso roubar do céu o sol com as mãos, eu faço tudo pelo nosso amor, que amor, eu devo estar ficando louco, isso são só delírios. Posso fazer o que você quiser, posso roubar do céu o sol com as mãos, eu faço tudo pelo nosso amor, que amor, eu devo estar ficando louco, isso são só delírios. Posso fazer o que você quiser, posso roubar do céu o sol com as mãos, eu faço tudo pelo nosso amor, que amor, eu devo estar ficando louco, isso são só delírios. Tchau. 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 Tchau.